Seu balão aqui, ó, taruco O balão tá aqui no resgate No resgate, ó Não tem o que dar pra ver, mané O balão tá vindo aqui, ó Ó, para, para, para Ele tá parado aqui em cima, ele tá voltando pra cá, pra dentro, ó Tá voltando aqui pra dentro Vira pra lá e vai direto Vai direto, filho O balão vai dar aqui dentro, viado, ó Vai tomar as 39 aí no resgate, ó O balão tá aqui dentro, ó Aí, Matheus, não deu pra vir, ó O balão tá aqui dentro O balão tá aqui dentro, mais 39 Aí, Bruno, ó O balão tá aqui em cima, ó Balão bonito pra caralho, mané Aí, tu mais 39 aí, ó Tu mais 39 aí no resgate aí, caralho, ó Do balão Deixa aqui a nossa, resgate, caralho Aqui, 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 aqui Pega a mão, Maíqui Certa a mão, Maíqui Mó, ó Tocopo de Tão quer o 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